Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vou mostrar para você aqui o que eu fiz no jardim. Eu coloquei uma piscina, né? Podia conseguir colocar a piscina aqui no jardim. Eu aumentei um espaço aqui, eu tirei o canteiro ali, o canteiro até lá na frente. Desocupei o espaço e fiz aqui um lugar para refrescar. Você vai ver como ficou legal. Eu tenho um centro aqui, que fica olhando a paisagem, olhando as plantas. Tem uma sombra que é do pé de limão também. Fica aí. A gente está sempre pegando um pouco de sol e um pouco de sombra. Fica aqui na parte da manhã, dá um solzinho e a parte da tarde também. Olha como ficou legal. Pode fazer aí também na sua casa. Pode ver que tem um piso aqui, sentadinho. aí a pessoa vem até aqui e tem a ducha, né? Só se lava aqui e entra para dentro da piscina. Olha só, ficou legal. Uma boa ideia aí para você que quer ter uma piscininha pequena, você tem poucos partos no seu jardim aí, no fundo do seu quintal. Você pode estar dando um ajeitadinho para as suas plantas, vai ser muito mais legal ao redor das plantas. Beleza, pessoal? Vou estar mostrando aqui a parte do vídeo e todo mundo tomando banho na piscina aí. Um abraço a todos aí. Falou! do vídeo e todo mundo tomando banho na piscina aí. do vídeo pouco mais Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Então pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos que eu vou estar postando aqui no canal, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, falou, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri